Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Atividade E hoje, esse já é um vídeo especial né gente, o último vídeo do ano de Minecraft Atividade aqui no canal Então eu já queria pedir pra você já deixar aquele like E queria desejar também pra você um feliz ano novo Que 2019 venha com tudo aí pra você, fechou? Então gente, já vai deixando seu like aí que é muito importante pra gente fechar esse ano com tudo Comenta aí, muito comentário, eu quero ver muitos comentários aí Comenta várias coisas sobre a série aí que eu vou dar corações em todos os comentários Então vai comentando aí, fechou? E lembrando também, minhas redes sociais estão todas aí na descrição E eu faço também live todos os dias na SteamCraft Vai lá me seguir que é muito importante mano, pra você assistir minhas lives lá E eu vou fazer live dessa série lá também Então recomendo você ir pra lá pra você poder assistir, tá ok? Bom gente, no último episódio de Minecraft Atividade A gente fez essa belíssima espada maravilhosa, muito afé E mano, se você não viu, até aconteceu umas coisas loucas lá Aconteceu muita coisinha da hora Vai lá assistir o meu episódio se você não assistiu também, fechou? Pra você ver como eu fiz essa espada Pra você ficar por dentro da série que é importante, tá gente? Outra coisa que eu tô precisando fazer aí galera É pegar esses minérios aqui, olha só Que tá aqui pra baixo E cadê eles? É pra cá É um labirinto, juro É um labirinto É porque também gente Eu vou fazer minha base aqui, como vocês sabem Que eu já falei pra algumas pessoas aí Já falei pra alguém em alguns vídeos É pra cá Eu vou fazer minha base aqui embaixo Muito aqui embaixo mesmo, tá? Vai ser minha base super, hiper, mega secreta, tá? Eu já vi que tem algumas bases secretas aí O senhor Pedro tem base secreta Eu penso Nossa, o que o zumbi tá fazendo aqui? Tá queimando Filha da mãe Mano, você não topa em mim Você tá achando que você é quem? Pra você me bater aí Mas gente Vamos lá Eu vou pegar alguns minérios desses Porque eu tô com uma pegadinha muito boa também Olha isso, ó Olha isso daqui E gente, eu não mineirei isso aqui em off Porque eu tô adiantando vídeos, né? Como é perto do ano novo, assim e tal Eu vou viajar Então eu tô precisando de adiantando vídeos aqui E por isso eu não peguei esses minérios aqui ainda E não preparei nossa base, né? Porque eu falei pra vocês que eu ia preparar isso aqui tudo E eu tirar todos esses minérios pra eu começar a construir minha base por aqui Porque eu queria ter algo secreto Porque, gente Muitos de vocês estavam pedindo pra mim ir pra vida lá do Cásio, tá? Então eu tomei a decisão de falar com o Cásio De ver se eu conseguir ir pra vida lá Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na vida daqui a pouco Vou ver se o Cásio não tá no servidor Mas se ele pode entrar aí no servidor Se ele entrar aí no servidor a gente consegue falar com ele Mas se ele não entrar no servidor até o momento que eu tô gravando o vídeo Eu boto umas plaquinhas lá Pra mim poder ver se o Cásio autoriza a gente a entrar lá na vida e tal Porque, mano, eu tô precisando de uma vida Vocês estão pedindo pra mim ir pra vida dele lá E eu quero ir pra vida do Cásio e tal Eu decidi Quero ir pra lá E se ele me aceitar eu vou ficar feliz Se ele não me aceitar, aí a gente vai pra vida da concorrência Se tiver outra vida, no caso E se ninguém quiser a gente na outra vida Aí a gente vai ter uma treta muito louca aqui Que eu vou ficar bravo e eu faço minha vida Eu faço a vida do isolado Porque eu vou ficar isolado Literalmente, se pá, né? Mas beleza, deixa eu pegar aqui esses cavãozinhos Beleza A maioria dos minérios OP Eu já tô pegando aqui Olha só Caraca, por que você viu isso aqui? Esse Safiri Deixa eu ver Safiri Tá, faz o que com ela? Caraca, dá pra fazer uns itens OP É Hero alguma coisa? Chocou louco, dá pra fazer alguma coisa O que é isso? Hero win Me? Também tem uns itens aqui Meu Deus do céu MC Por que você vê isso? É MC, gente Vocês sabem? Acho que é alguma coisa da Varitia, gente Porque, mano Ah E foram adicionados alguns mods novos, gente Ó Foi adicionado alguns mods aqui Novos pra gente, tá? Eu não sei que mods foram adicionados Mas beleza Ah, acho que foi desses É MC aqui Esses itens aqui Eu não sei como é que faz nada disso aqui não, mano Pra que você ver esses bagulhos, gente Vocês sabem? Comenta aí, mano Comenta pra que você veja esse mod aqui De MC Outra coisa que adicionou Acho que adicionou As fornalhas lá OP, tá ligado? Que dá pra gente queimar nossos minérios Uma coisa que eu vou fazer É essas fornalhas também, né? E outra coisa, gente Vocês me falam Tem a gente comentando aí no vídeo Deixa eu ver aqui os modos de novo Aqui, ó Tem uns itens muito loucos Novos, galera Tem uns itens muito novos aqui Muito loucos Tem coisas do orispam Beleza Tem uns baús... Aqui, ó Tem uns baúsão novo Cara... Ah! Você pode dizer EMC Já pra trocar por item, é, mano? Não sei pra que você vai dizer EMC não Aí, ó EMC Juro que eu não sei Mas tem uns baúsão aqui E tem baú Parece que de duplicar Duplicar os minérios Parece Não sei Comentário aí pra me fazer o baú Pra duplicar minério Só que eu não sei como funciona Mas tem uns E-chest novo E tem aqui as fornalhas Também as fãs Esses lá As verofanas Esse pá, hein? Tá por aqui, galera Ó, os lápis Que isso, mano? Mano, tem uns bagulho muito louco aqui Olha isso, gente É isso aqui que eu quero fazer muito Um dessa aqui Mas é muito OP Eu quero fazer muito essa espada Da varite aí Que ela é muito, 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 muito OP Não é pouco não, tá ligado? Mas, como eu falei Adicionaram alguns modos aí novo E vocês podem comentar, galera Comenta modos Que vocês querem que adicione aí Na série Porque, mano, o modpack tá sendo feito junto com vocês Por isso que a gente não liberou o modpack ainda Porque, mano Como o modpack tá meio que em construção Então a gente tá fazendo o modpack com calma Junto com vocês na série Pra ficar o modpack da hora Pra vocês, tipo assim Se divertirem junto com a gente Então Comenta modos aí E quando o modpack estiver oficialmente pronto Eu faço um vídeo marchando o modpack Liberando o modpack pra vocês Ou, sei lá Eu libero em algum lugar, tá ok? Deixa eu só pegar esses lápis Lázulos aqui também Pra gente já finalizar E a gente já ir lá pra cima Pra gente já poder ir lá na vida E fazer nosso pedido Pra gente poder Entrar lá Isso aqui é aquele bagulho troll Não vou pegar Porque senão eles vão ficar Me infernizando Minha vida Deixa aí Depois eu Pega Quebra logo Vai Quebra 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 Que eu mato tudo Beleza E gente No mundo dessas formigas aqui Tem como a gente pegar e fazer Ir lá e encontrar lá A árvore que duplica minérios O Cássio já tem essa árvore Então É tipo É uma árvore que é muito OP também Pra duplicar os minérios e tal É algo que eu vou querer Putz mano Você tá viva ainda Mano Você é chato hein Então é algo que eu vou querer fazer Também Que eu quero explorar também Porque Mano É uma coisa que seria da hora A gente multiplicar os nossos minérios Pra gente não ficar sempre minerando Tá ligado Pra gente dar um tempo mais Em outros mods E tal Eu quero voltar a fazer meus aviões Tá Meus aviõezinhos Que vocês sabem Que eu tava fazendo e tal Então eu quero voltar a fazer eles E Porque mano Eles são da hora Eu quero fazer um aeroporto Usão aqui na série E mano Por isso que eu quero entrar logo Numa vila Tá ligado Porque lá eu já começo a fazer Minhas construções E já Começo a fazer meus itens Minhas Minhas coisas Meus itens da hora Meus aviões Minhas paradas Eu já começo a fazer Né Então Pô Deixa eu Né Vem pra cá Putz Mano Eu juro que eu nunca sei De onde eu venho Ai tá aqui mano É tá aqui Mano Aqui ó É Pula aqui Beleza Mano Eu tô entalado gente É aqui Por que não tá indo Aê Foi Show Ah É Não era pra aqui não Tá gente Eu vou fazer essa barra aqui Tá Porque a gente se mata E já volta pra nossa base Porque meu amigo Eu me perco Todo dia mano Todo momento ali Eu me perco Naquela parada ali Mas beleza O que que eu vou fazer Eu preciso de tocha Né Gente Porque eu tenho que subir ali E ali é escuro Putz Eu não tenho madeira não É sério isso É sério que eu não tenho madeira mano É sério isso mesmo Jura É sério que eu não tenho madeira galera Nossa Beleza né Beleza Não Eu nem queria não ter madeira Uma hora dessas né Mas eu tô com uma tocha de redstone aqui Meu Deus do céu Eu tô Eu tô Ferrado Da vida galera Beleza Eu vou lá pra cima Ah E quando eu Eu for chegar lá Em cima Pra não ficar aquele Chato isso aqui ó Dentro do bloco Eu volto com vocês Fechou? Tamo aqui em cima Show Já desce Eu tenho que fazer escadas ali Realmente eu tenho que fazer Olha o capetinho pequeno aqui É bom Nossa que bom É muito boa essa espada Jura Essa última de esconde É muito OP Me Tá Eu queria ter um sprintzinho aqui agora Né Mas beleza Provavelmente eu posso dar alguns spoilers De coisa de alguém Porque eu tô adiantando o vídeo Então Se eu der spoiler Desculpa tá Pessoal aí Da vida do Cásio E tal Né Por que tem tanto bicho aqui? Por que tem tanto bicho aqui? Sério Olha Eu já tô chamando Caraca Mano Que dá Show Que ele tava precisando de tocha Encontramos nossa farm de tocha ali Mas beleza Vamos lá Vamos pra vida Nos 36 tochas de redstone Será que eu vou colocar isso aqui? Não Mano Por que tá tudo com esse MC É MC agora É o modo novo Tá Não tem esse modo Não É o modo novo Só que eu não sei como vocês Bagões não Gente Vocês comentem aí mano Por favor Pra que serve E aqui tá A vila galera A vila Olha só Tá duplicando as paradas dele Show Mano Não tá renderizando o mapa Boa Agora renderizou Show galera Eu vou sair daqui de perto Porque como tá Vai que chega algum bicho Explode aqui Né Aí eu vou Vou poder ferrar ainda dele Aí então eu vou pegar minhas madeiras Aqui pra me poder fazer Ahn Um crafting table Fazer alguns bagulho aqui pra mim Né Deixar minha plaquinha ali Beleza Vamos pegar Que isso Sai demônia Demônia Pequena Tá me batendo Mano Ela que acha que ela é Pra tá me batendo Mano Agressivo mano Beleza Vamos pegar madeira aqui Ahn Não tem ninguém no servidor Caso não entrou Eu chego Caso entrar Porque sempre entra Nesses horários Pra gravar vídeo Então é Não vai dar Pra gente falar Com o caso Diretamente Mas a gente vai E colocar nossa plaquinha Ali Tá ok Então vamos lá Vamos fazer aqui Nossa Crafting table Beleza Olha ele Olha ele Nossa Ele tem três vezes De dano De vida Que Que absurdo Mano Pra que isso tudo Sai Vaca daqui Pra que isso tudo De vida mano Mano Por que que tem Tanta borboleta Eu tô tentando entender Mas beleza Tá Vamos Dane-se O Enderman pode Me atacar A qualquer segundo Mas show Vou fazer minhas placas Aqui galera Beleza Show Galera Show 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 Tá ok Vamos lá Vamos ali na casinha Do Cásio Na casa do Cásio Na casa do Cásio Olha só Aqui tá a casa Da J E aqui É a casa Meu A casa do Cásio Tá ficando da hora Só que não sei Que tá bugando Aqui Não tá renderizando O mapa Tá estranho Isso aí Olha aqui A casa do A.J Olha só Tá minhas plaquinhas Aqui Minha plaquinha Que eu visitei O A.J Só que ele não viu Ainda Porque o A.J Tá viajando Ele adentro Vou deixar o vídeo Mais beleza Mas beleza Caraca Essa é a casa Do Cásio Vou deixar Uma placa Aqui Aqui Placa Opa Cásio Opa Opa Cásio Sou eu Sou eu Sou o J Portinho E queria saber Se posso Ser Boa Vou colocar aqui Um novo membro Da sua vila O pessoal Do meu canal Do meu canal Tá Vamos colocar aqui Pedindo Pedindo muito Irei Ajudar Todos Que Estiver Aqui Estiver Não saiu Aqui Beleza Putz Eu precisava De mais Placa Será que Cásio Tem uma Madeirinha Não Para nós Aqui Uma Placa Obrigado Cásio Tá Deixa eu Colocar Aqui Ué Por que Bugou Tá Peraí Deixa eu Colocar Aqui Se ir Aceitar Responda Essa Placa Com Sim Tá Peraí Responda Aqui Se eu Posso Aqui Irei Ver Depois Pronto Galera Show Galera Eu coloquei Aqui as Plaquinhas Vim aqui Na casinha Do Cásio Na casa Do Cásio É um bug Mano Não precisa Falar o nome Desseguir Mas beleza Aqui Tá O início Da Vila Tá O Cásio Tá A Jota O Stux Vai vir Pra cá Também Olha Tem uma Mina Aqui Mas é Isso Pessoal Vou ficar Com esse vídeo Por aqui Já deu o Primeiro passo Vocês me pediram Baixinho Pra vir Pra cá Pra tentar Falar com o Cásio E com o Pessoal Então Já deu Aquele início Aqui Então Espero Que vocês Curtam Esse vídeo Se vocês Curtiram Deixa o like Vai lá No vídeo Do pessoal Do Cásio Do Stux Do A Jota Fala assim Aceita o Jotinho Na Vila Aceita ele Na Vila Porque eu vou Estar agradecendo Baixão A gente Vou ficar Muito feliz Então é isso Espero que vocês Tiverem curtido Aquele abraço Valeu Falou E eu Fui